As coisas nem sempre são como a gente quer O amor que sempre vai embora quando é melhor A dor atordou a gente quando vai chover A nuvem em breve jogou quando tem paixão A fala já não é a mesma porque tem amor A fala já não é a mesma porque tem amor Tem amor Porque tem amor Me conta como vai crescer o seu rosto Me conta quando vai me ver me diz algum segredo Só pra eu não perceber que faltou um beijo Só pra eu não ter certeza que acabou Eu vou beirando asfalto como meio-fim Vou beirando o rio como um barco Vou beirando a loucura como um palhaço Vou beirando a mim mesma como eu Beijando você Caio nela Beijando você Caio nela Porque tem amor Porque tem amor As coisas nem sempre são como a gente quer O amor O amor sempre vai embora quando é melhor A dor atordou a gente quando vai chover A mão treina em breve jogou quando tem paixão A fala já não é a mesma porque tem amor A fala já não é a mesma porque tem amor Tem amor Porque tem amor Eu vou beirando o asfalto como meio-fim Vou beirando o rio como um barco Vou beirando Vou beirando a loucura como um palhaço Vou beirando a mim mesma como eu Beijando você Caio nela Beijando você Caio nela Porque tem amor Porque tem amor Eu vou beirando a fala já não é a mesma porque tem amor